Uma vaca causou um alvoroço ao invadir uma loja de imóveis na região central de Itaubim. Olha lá, Lamonier. Olha lá. O incidente mobilizou os bombeiros, né, que foram chamados para remover o animal, né? Depois de causar uma confusão dentro da loja, a vaca saiu correndo. É, correndo pelas ruas da cidade. É, Fantônio. O Fantônio um dia me conta de uma vaca que caiu na sala de uma casa lá. Agora essa vaca foi comprar alguma coisa. Fantônio, Fantônio, prende os animais de Itaubim, Fantônio. Pois é, Nicomédias. Esse é mais um capítulo do Animal no Comércio. Então você veja a necessidade de um profissional hoje do comércio, um comerciário, está atento para atender clientes dos mais variados, até um caso mais exótico. Então isso tem sido comum a gente mostrar aqui. E a boa notícia é que o animal entrou no estabelecimento e saiu sem causar prejuízos ou deixar pessoas feridas. O porquê que isso acontece, Nicomédias, devido ao período eleitoral, a gente não vai se manifestar. Mas fica aí uma recomendação, podemos deixar uma recomendação para que os proprietários dos animais tomem mais cuidado com os bichos para evitar uma situação de algum prejuízo, algum problema. Porque é evidente, Nicomédias, que se o animal se assustasse ou não tivesse o devido cuidado ao entrar e sair desse estabelecimento, algo de grave pode acontecer ou poderia ter acontecido. Nesse caso aí o animal entrou e saiu sem nenhum problema e deixa o recado aí aos donos de animais que tomem conta do que é seu para evitar o tipo de problema. Aliás, o nosso diretor, Júnior Albuquerque, me falou que esse animal ficou em dúvida aí entre um tanquinho e uma máquina de lavar. Ô Nicomédias, você acha que o animal saiu e vai voltar depois para concluir a compra? Segundo o Gabigol, é máquina de lavar. Quem é o Gabigol? É máquina de lavar, né? O Gabigol soprou, que é uma máquina de lavar. Ê, Fantoni. Não sei porque quando eu vejo esse bicho, eu vejo só um tanto de cebola frita, aquela gordura escorrendo assim. Eu não estou conseguindo ver ela comprando a... Ou vê-la, né? Conver, ela é dura. Vê-la comprando a máquina. Eu estou vendo ela dentro da frigideira lá de casa, né? É isso aí que está me deixando aqui... Boca aberta. Boca aberta.